Sempre quando eu voltava para o lar, ela ia me esperar por a tarde no portão E nos abraço me beijando com ternura, me apertava com loucura provocando a emoção O nosso quarto se enchia de amor, e nos abraços o calor, seu corpo me acendia E de repente se censurou o preconceito, ela me dava o direito de me amar como eu queria Momentos que eu vivi, noites que eu não esqueci Momentos que eu vivi, noites que eu não esqueci Mas no dia, ao voltar pra casa cedo, ao entrar eu tive medo, algo não estava bem Em nossa cama aquela quem eu mais amava, totalmente se entregava nos braços de outro alguém Desesperados pelo golpe que sofri, nem sequer eu percebi, que atirava sem parar Ao ver os corpos abraçados e sem vida, vira ser uma ferida, o meu peito a machucar Naquela hora como eu sofri, de certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri, de certa forma eu também morri Sem meu juízo, peço a sua atenção, para minha explicação, minha única defesa Naquela hora eu estava inconsciente, mas agora no presente, não suporto essa tristeza Como agiria cada um que me condena, se assistisse a mesma cena, estando ali em meu lugar Por isso eu peço ouvir o rito da razão, ninguém sofre uma adição, e se cala pra pensar Naquela hora como eu sofri, de certa forma eu também morri Naquela hora como eu sofri